Você já foi silenciado? E jogado pro ar? E tudo ao mesmo tempo? Não se preocupa, eu vou te ensinar sobre os controles de grupo. Controles de grupo são efeitos que criam algum status negativo. Eles podem ser usados ofensivamente para atacar um adversário ou defensivamente para proteger um aliado. Existem dois tipos de controles de grupo. Controles de grupo leve removem parcialmente o controle do seu campeão. Já os pesados removem completamente. Vamos começar pelos leves. A lentidão, que reduz a sua velocidade de movimento, algumas vezes pode reduzir inclusive a sua velocidade de ataque. Já o desarme te impede de atacar. Sabe quando a Lulu te transforma naquele bichinho fofinho? Isso é uma combinação de desarme e silenciar. Campeões como Maokai e Zyra podem te enraizar, impedindo todas as ações de movimento. Você também pode silenciar o inimigo. Isso impede ele de usar suas habilidades, mas ele ainda pode atacar tranquilamente. Agora, nos controles de grupo pesados, as coisas ficam sinistras, pois todos eles interrompem canalizações de feitiços ou habilidades. Ser arremessado no ar é o pânico. Você não pode se mover, atacar ou usar habilidades pela duração do efeito. E para piorar a situação, isso não pode ser reduzido por tenacidade nem efeitos de limpeza. Alguns campeões também podem te forçar a fazer alguma ação, como a Ari, quando ela te encanta, ou ramos, com aquela provocada inconveniente. Por último, temos atordoamentos. Quando uma unidade é atordoada, ela não poderá se mover, atacar ou usar habilidades. Itens como Bandana Mercurial e o Cadinho de Mikael podem limpar a maioria dos controles de grupo. Você também pode reduzir a duração dos efeitos, aumentando sua tenacidade. Ou sendo uma Irelia. Precisamente. Agora eu quero ver quem vai desviar da minha ligação das trevas, hein? Eu quero ver quem vai desviar da minha ligação das trevas, hein?